A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se reuniu na manhã de quarta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Antes do encontro, a comissão mergulhou na legislação voltada às pessoas com deficiência. Tem muitas leis de acessibilidade que não tem ação. A nossa luta também é dos professores pio-docente. A prefeitura fala que vai recontratar no contrato. E acessibilidade também. É muito importante falar também que não só a criança autista tem direito ao professor de apoio. Segundo a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, qualquer pessoa com deficiência tem direito ao professor de apoio. Eu vim aqui hoje justamente trazendo essa pauta porque eu acredito que a gente só muda o mundo através da educação e através das crianças. A educação inclusiva vai ser uma das principais pautas dos trabalhos da comissão nas próximas semanas. Para esse próximo mês a gente tirou de batalha a gente vê a questão de como que está a educação inclusiva no nosso município e no estado, que a gente sabe que também é grave e também a gente batalhar por mais acessibilidade em todos os espaços. E acessibilidade a gente não está falando só de rampa, que muitas vezes a gente fala. A gente sabe que tem pessoas que são cegas e surdas ao mesmo tempo. Essas pessoas precisam ser incluídas. Então esse mês a gente vai ser um mês de bastante trabalho. Precisamos de participar, de ajudar a melhorar o trabalho aqui e os juízes de fora, porque os problemas são muitos, são antigos. Nós temos leis de acessibilidade, mas ela fica guardada aqui no papel. Então a sociedade precisa despertar, precisa participar, respeitar as pessoas deficientes. A gente precisa que pelo menos um lugar para que as pessoas possam ser atendidas na cidade, ela seja completa, para que qualquer pessoa com qualquer deficiência possa ir nesse espaço e ela seja atendida de fato. Então a gente também vai batalhar por isso. A central de Libras que também precisa ser reestruturada. A gente sabe que o estado de Minas também desestruturou essa central, então agora a gente precisa reestruturar. Então são muitos desafios.